E olha só essa informação, cadeiras de rodas adaptadas estão sendo entregues pelo programa Parque Mais do Ministério do Meio Ambiente. Isso significa acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e que querem aproveitar trilhas e passeios em parques nacionais pelo país. A entrega simbólica das cadeiras de rodas foi feita no Palácio da Alvorada, com a presença da primeira-dama e presidente do Conselho do Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, e de Andréa Ponte, da equipe paralímpica de canoagem. As cadeiras são adaptadas para receber pessoas de até 90 quilos e contam com cinto de segurança e freio. Essas cadeiras vêm ajudar todas as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e acessibilidade é para todos. A distribuição das cadeiras de rodas foi feita pelo programa Parque Mais do Ministério do Meio Ambiente, que quer promover o ecoturismo nas unidades de conservação de todo o país. Um dos objetivos do programa é garantir a acessibilidade de todos. O Ministério do Meio Ambiente comprou 30 cadeiras, que vão ser distribuídas a 20 parques do país. Nove já haviam sido entregues. As 10 recebidas agora vão para os Parques Nacionais da Chapada Diamantina, na Bahia, para Fernando de Noronha, em Pernambuco, para o Parque Nacional de Ipanema, em São Paulo, para o Parque Nacional da Serra da Canastra, da Serra do Cipó e Parque do Carapaó, em Minas Gerais. Locais que as pessoas jamais pensavam que iam poder, com a redução de mobilidade, poder frequentar. Então, essa cadeira permite isso. É um grande avanço. Guilherme foi quem projetou a cadeira. Ele praticava montanhismo com a esposa Juliana, mas depois que ela teve uma doença degenerativa, ficou difícil manter o passeio. Para voltar a ter a companhia da esposa, ele criou a cadeira. O Brasil todo está abraçando essa nossa ideia e está junto com a gente nessa luta pela inclusão, pela acessibilidade em todas as áreas.